Oh, 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 oh Celebrai com júbilo ao Senhor Todos moradores da terra Servi ao Senhor com alegria E apresentai-vos a Ele com cânticos Sabei que o Senhor é bom Eterna a sua bondade E a sua fidelidade De geração em geração Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Celebrai com júbilo ao Senhor Todos moradores da terra Servi ao Senhor com alegria Apresentai-vos a Ele com cânticos Sabem que o Senhor é bom Eterna é a sua bondade E a sua fidelidade De geração em geração Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Aleluia, glória e aleluia Lá, 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 lá. Legenda Adriana Zanotto